Música Alô, boa tarde, estamos de volta com mais programa TVK Gente, olha, fique atento porque hoje você vai encontrar o carro que você tanto procura Ou a moto, claro, porque aqui a gente faz grandes negócios Mas antes disso, deixa eu dar um recadinho básico pra vocês na Aprovale O nome certo é Aprovale Proteja o seu patrimônio contra furtos, incêndios, roubos ou acidentes Isso mesmo, e pra você mulher, um desconto especial de até 50% Isso mesmo, a mulherada tá com a bola toda, não é isso? A Aprovale é a associação de proprietários de veículos do Rio Doce Garantindo o seu patrimônio Liga agora e solicite a visita de um dos nossos representantes O telefone embaixo do vídeo, o código diário é 33 O número é 3279-0003 Eu disse Aprovale Pronto, agora em definitivo, tá prontinho aí? Caneta e papel na mão? Então vamos lá, roda pra mim as primeiras ofertas Que fazem o maior sucesso aqui no TVK Música Concessionária Volkswagen É atual, isso mesmo E tem os semi-novos também, não é isso, Cristiano? Isso mesmo Olha, revisados e garantidos pela própria atual Com certeza, isso aí Vamos lá, primeira oferta que nós temos pra hoje É um Celta Life 2008-2009 Quatro portas Com trave elétrica e alarme 22.500 22.500 Isso O próximo carro? O próximo seria a Saveiro Cross 2011-2011 Completíssima 39.600 39.600 Lembrando que tem financiamento também pra esses carros, né? Tem taxas especiais Muito bem Próximo carro? Crossfox 2007-2008 Com apenas 36.000 km rodados Apenas 34.900 34.900 reais E o seu carro mais usado ainda vale com troca, não é isso, meu? Com certeza, qualquer marca pegamos na troca aí Muito bem, vamos lá, próximo carro E temos a Tiguan TSI 200 cv turbo Ah, ô, Carreta Top de linha É só aquela que estaciona sozinha, é isso? Isso aí Tem sensor de fadiga, banca elétrica É a top de linha Sensor de fadiga Isso Caso o cliente esteja viajando, tenha sono O carro vai estar avisando ele poder alertando, né? Olha só Ele vai estar alertando pra ter essa atenção direitinho Que legal Vamos lá, próximo carro Ela está 104.990 104.990 Próximo carro é? Seria uma Jetta Variant 2011-2012 71.990 71.990 E pra fechar a conta, o que eu tenho? O Unway Celebration 2010-2011 Completíssimo 23.900 23.900 Pega o telefone, liga agora pra atual Volkswagen Fala com o Christian 2101-8064 Muito bem Ou 9191-1375 É isso aí, obrigado você, Christian Ótima tarde, bons negócios Vamos lá, próximas ofertas Todas as marcas e modelos também passam por aqui na Autogiro Como é que vai? Tudo bom? Tá bom, Kenneth Fred? Jóia Prontinho pras ofertas? Vamos lá Primeiro carro é Gol, é isso? É um Gol 2003-2003 G3 Esse carro tá por 15.400 Completo, prata, quatro portas Olha só, 15.400 Segundo carro? O segundo carro é um Fit Uno Evo 1.4 Completo 2012 Esse carro tá por 30.900 30.900 Depois é o que? Um Gol Titã, suspensão elevada Completo, prata, quatro portas Por 26.900 reais 26.900 Isso aí Depois é um Fit Uno 2008-08 Único dono básico por 17.900 17.900 e tem choromela nisso ainda É, choromela Próxima oferta Gol Titã básico 2011 Por 21.900 21.900 reais Acelera o próximo Logan 2011 Quatro portas básico por 21.400 21.400 Esse foi o último pra fechar a conta? Foi isso? Não, tem mais um Golfe ainda Ah, tem mais um Golfe ainda Um Golfe Sportline 2009 Com teto Entendeu? Completíssimo por 39.900 39.900 reais Bonito carro Pra obter informações Ligue pra Autogiro E fale com o Fred O código de L33 O telefone Telefone fixo da loja 3271-9600 Ou celular 9124-7804 É isso aí Fred, obrigado por você Um abraço Boa tarde e bons negócios Vamos lá, próximas ofertas Carros, motos Seja novos Ou seja usados Você encontra aqui No centro da cidade Na Carreia Veículos Na Rua Peçanha Vamos lá, tá prontinho Para as ofertas? Olha aí Primeiro carro Que eu tenho O Fiat Uno Mil Econome 2010-2011 Cinza Flex Completo de 27.100 Por 25.900 reais Gol e Trend Modelo 2012 12.000 km rodados Apenas Novíssimo Top de linha Preço A combinar Ligue agora Fiesta Sedan 2010 Completo Raridade Esse carro Também está Preço A combinar É só ligar E obter informações Gol 2007-2008 Prata Completo De 28.900 Por 26.900 reais Raridade, tá certo? Palio 2010-2011 Prata Com ar Direção De 28.000 Por 26.900 reais A oportunidade De um bom negócio Depois eu tenho Um Vectra 2009 Prata Completo De 39.000 reais Por 37.700 reais E para fechar a conta Eu tenho Uma Estrada de Ventura De 2011 Cabine dupla Prata Completa 43.600 reais Por 41.600 reais Ela é novíssima Ligue agora E obter informações Na Carrier Veículos Na Rua Pessanha No Centro de Valadares O telefone está embaixo Código de área 33 Telefone 3271 1565 Aqui Na Carrier Veículos Elf Rei do Óleo Serviços de troca De filtro e óleo Com vendas a varejo E atacado As melhores marcas De óleo do mundo Avenida Tancredo Neves 377 Bairro Esperança Valadares Telefone 3276 E 7272 Uma loja do grupo Rodo Óleo Vila Isa Shopcar Som e acessórios Tudo em equipamentos E som automotivos Tudo para o seu carro Shopcar Rua Marachá Floriano 1931 Bairro de Nurdes Valadares Telefone 3221 3202 Shopcar Som e acessórios Carros novos Carros novos Veículos usados De todas as marcas Todos os modelos Você encontra Aqui na CINVX Como é que vai ser Tudo bem? De volta mais uma vez No programa Vamos ver se você traz E dá sorte para a gente Também com as ofertas Que o telespectador O primeiro carro que eu tenho Está lá É um CrossFox 2008 Esse carro é completão Tem 26 mil quilômetros Só Esse carro é segundo dono Carro muito novinho Esse carro ainda vai fazer 31.900 31.900 Depois eu tenho o que? Um Gol G5 Gol G5 Com direção Vida elétrica nas quatro Trava alarme Carro muito novinho Esse carro ainda vai fazer Longe 23.900 23.900 reais O telefone está embaixo do vídeo É só ligar Depois eu tenho um Gol G4 Gol G4 Titã Que é aquele mais alto Ele tem ar Vida Trava alarme Carro muito novinho 2010 2011 Esse carro não vai fazer Longe 23.500 reais 23.500 reais Logo a seguir Eu tenho o que? Eu tenho um Punto 1.4 Completão ELX Com roda de liga Farol de nebrina Carro completão também Esse carro não vai fazer Longe 27.900 27.900 Depois eu tenho o que? Um Apagio e Kendi E Kendi 1.4 Completa ELX também Carro muito novinho Conservado Você pode observar na tela aí Esse carro não vai fazer Longe 22.800 22.800 reais O próximo carro qual que é? Próximo carro é uma estrada 2011-2012 Com ar-condicionado Carro muito novo Ela é Fire 1.4 Esse carro não vai fazer hoje 26.900 E pra fechar o pacote Nós temos um Golf É isso? Golf ali Kendi Uma raridade 2002 Completão Com banco de couro Roda de liga Carro novinho Aerofólio Esse carro não vai fazer Longe 24.500 reais 24.500 reais Faz o seguinte Pega o telefone Liga agora Faça sua contraproposta Aqui pro Cidinho C&N Veículos O código diário é 33 O telefone 3278-2094 Ou pelo celular 8850-8681 8405-4105 É isso aí Obrigado a você Fazer troca Pegar moto Carro na troca Qualquer negócio Muito bem Bons negócios pra você então Obrigado Vamos lá Próximas ofertas Você que tá procurando Uma moto assim Mais usadinha Mais revisada E garantida Pode ter certeza Que aqui na Paiva Motos Você encontra Tudo bem com você Tatiana? Tudo jóia Vamos lá A primeira moto Nós temos é uma Phaser É uma Phaser 250 2008-2008 Com 28 mil km Da raridade A 7.500 7.500 Agora eu tenho um Honda Fan É uma Fan 150 Partida e freia a disco Completinha 2012-2012 Com 2 mil km soldado A 6.900 Muito bem CB300 Essa CB300 Ela é do ano 2012-2012 5 mil km soldado A 10.900 10.900 reais Agora eu tenho uma Twister É uma Twister 250-2006-2007 Pneu zero Promoção De 6.500 Essa semana Ela vai estar saindo A 6.000 reais 6.000 reais Outra Honda Fan É uma Fan 150 ESI 2009-2010 A 5.900 5.900 reais Depois eu tenho o que Tatiana? Depois eu tenho uma XRE 300 2.010-2010 Com 20 mil km soldado A 10.600 10.600 Agora eu tenho o que? Outra Titan É isso? É uma Titan Essa Titan É partida e freia a disco Completa 15 mil km soldado 2011-2012 A 6.900 E pra finalizar Uma CBR É uma CBR 1000 2007-2007 Com 23 mil km soldado Manual Chave reserva Tá com pneu zero Essa é a edição especial da Honda Ela tá saindo a 37.900 Muito bem Liga agora Eu tenho informações Na Paiva Motos Código diário 33 no telefone É no 3273-2202 É isso aí Obrigado você Tatiana Boa noite pra tarde Bom negócio Colégio Rubia Coelho Com proposta pedagógica Que visa o crescimento global do aluno Valorizando a formação de ideias Análises A crítica E a criatividade Salas de aulas climatizadas Informática Biblioteca Brinquedoteca Aulas de inglês Música Futsal e balé Bersário e horário integral Para crianças de 2 a 10 anos Educação infantil E fundamental Esse é o Colégio Rubia Coelho 40 anos Educando com base ao temor a Deus A melhor escolha faz toda a diferença Ligue 33-322-10928 Matrículas abertas Mas atenção As vagas são limitadas Centro de formação de condutores Progresso Professores altamente qualificados Salas de aulas climatizadas Veículos novos A Autoescola Progresso tem o maior índice de aprovação da região E atenção Você que mora nas cidades próximas a Mendes Pimentel Aqui também tem Autoescola Progresso Não perca mais tempo ou dinheiro Venha para o Centro de Formação de Condutores Progresso A sua melhor opção na hora de tirar carteira de habilitação Agora com simulador de direção Israel Pinheiro 3817 Bairro de Lourdes Telefone 3 2 2 1 12 71 Governador Valadares Em Avenida Mateus Molim 90 Mendes Pimentel Telefone 3 2 4 6 Dezenove noventa e oito 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 quinze cinquenta e oito oitenta e dois Continua com mais ofertas Eu falo da Jefferson Automóveis É isso mesmo Jefferson Tudo bom? Tudo mais Vamos lá Novidades e ofertas para você me pedir Hoje tem um Fiesta 2000, um carro com quatro portas extra Esse carro está para 10 mil Carrinho baratinho aqui, 10 mil reais Vamos lá, o segundo carro que eu tenho O segundo carro é um Vectra, Vectra Elite 2007 Esse carro está para 29.900 29.900 reais, bom carro Show de bola Vamos lá, próximo carro É uma estrada, estrada 09 Esse carro é a promoção de hoje, 20.900 20 quanto? 20.900 Isso, 29.200 Muito bem, próximo carro Próximo carro é um Astra Um Astra 99, esse carro também promoção para hoje 14.900 14.900 reais, depois eu tenho Você é um Fiat Uno, né? Fiat Uno Fiat Uno 03, esse carro está para 12.900 Completinho 12.900 reais, 2.300, né? Vamos lembrar Depois eu tenho a Paraty que fez o maior sucesso Eu acho que ela não passa de hoje, não Muito bem Pois é, ontem ela era 9.900, né? Hoje eu já quero nela 9.800 9.800 Isso Passou 100 reais, é para colocar gasolina Banco em couro, inclusive, né? Vamos lá, próximo que eu tenho, o que que é? Mora, 2007 Carro extra também, com bancos de couro Carro maravilhoso Esse carro está para 27.900 27.900 Se a novidade é que você está vendendo esses trolletes aí, né? É, agora estou mexendo com trolletes também Trolletes para tudo Para cavalo, para carregar barco, para tudo Moto Transporte de moto Tranquilo Se precisar é só ligar para a gente Muito bem Está aí para você É só ligar para o telefone embaixo do vídeo Código de área 33 3275-8630 O que é? E o celular que fala com você? 888-678-66 É isso aí, obrigado a você, Jefferson Ótima tarde, bons negócios Bom, final do programa TV Carro Se você não encontrou o carro que você tanto queria Faz o seguinte Vai no nosso site www.programatvcar.com.br Acesse e assista a todos os outros vídeos Quem sabe você não encontra o que você está querendo É isso? Obrigado a você pelo carinho da audiência Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos Que Deus abençoe sempre a sua vida Beijo no coração E continue com a gente Continue na melhor Continue na Record Continue agora com o Balanço Geral Tchau, até amanhã Tchau, tchau 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 Tchau